Mudaram as estações, nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre, sem saber Que o pra sempre, sem pra acabar Mas nada vai conseguir mudar O que ficou quando penso em alguém Só penso em você e aí então estamos bem Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está Nem desistir e tentar agora Tanto faz Estamos indo de volta pra casa Ai gente, que voz linda, não é mesmo? No espaço cultural de hoje a gente vai bater um bate-papo bem legal com a cantora Luana Moraes Que é um talento aqui da nossa cidade, ela é uma cantora jataiense Que há vários anos já canta e encanta, né? Luana, fala pra gente como que você iniciou a sua carreira, por que que você quis ser cantora? Bom, Sabrina, boa tarde a todos aí Herança de família O DNA, ou acho que o gene da pessoa já vem com isso A minha família tem uma herança musical muito forte Graças a Deus eu trouxe isso comigo O meu pai é a minha maior influência Meu pai, o maestro escurinho aí, todo mundo conhece das bandas e da sanfona de muitos anos atrás Então eu trouxe a herança do meu pai, dos meus avós E com isso a família vem trazendo essa carga, é bastante musical E agora estou no meu momento aí Eu espero que a população em si, a população jataiense goste bastante do nosso trabalho A procura tem sido boa, graças a Deus, né? A gente tem uma aceitação muito boa na cidade Mas eu creio que é só... O principal motivo de eu ter escolhido essa profissão Essa segunda profissão, no caso É herança de família, o amor pela música que já veio, né? Já veio aí no coração e no sangue E você não canta somente, você tem outra profissão também, é isso? Eu tenho, eu tenho outra profissão, graças a Deus Porque infelizmente, ainda o momento não está propício para viver só da música, ainda Mas, se Deus quiser, 2016 vem prometendo muita coisa boa para a gente A Alana Moraes vai estar aí aparecendo muito, se Deus quiser Vocês vão ver muita carinha dela aí Mas a minha primeira profissão, eu sou professora de Educação Física Atualmente eu estou nas academias, né? Atuando como personal Ralando um pouco da galera aí, preparando a galera para o carnaval E ao mesmo tempo me preparando para o carnaval também Mas já canta há muito tempo também, né? Vários anos que está aí nessa carreira, já? Já, já temos aí, acho que quase mais anos de cantora do que de idade Não, brincadeira Olha, eu acredito que pelo menos mais de 10 anos de carreira musical, profissionalmente Junto com os meus amigos, que são meus amigos, né? Antes de ser colega de trabalho, são os meus amigos, a minha equipe que trabalha comigo E a gente já vem numa luta aí de bastante tempo Acho que, penso eu, que entre 18 e 19 anos eu fiz o meu primeiro trabalho profissional mesmo Inclusive no estado do Mato Grosso Nós fizemos um carnaval lá, meio puxado, meio pesado Mas foi bem legal, graças a Deus, foi bem legal Luana, fala pra gente, qual que é o seu principal ritmo? Olha, eu gosto de puxar farinha pro meu saco mesmo, né? Então, o meu estilo é o samba, é o axé, é a swingueira Mas acho que o axé em si é o que mexe mais comigo, é o que parece mais comigo Porque eu sou meio agitada Então acho que é isso aí, é o axé, meu estilo Mas você tava me falando que um dos seus ídolos é o Michael Jackson, é isso? É, o meu primeiro ídolo internacional, o Michael Jackson Amo de paixão desde muito pequena Penso que antes de uns 6 anos de idade, eu já gostava muito Os meus pais, a gente ouvia bastante O Whitney Houston também, eu me senti muito órfão Porque teve perdas aí, né? Muito importantes, Michael Jackson e Whitney Mas, nacionalmente falando, a Ivete Sangalo é do meu coração Luana, há vários anos você já se apresenta, né? Fala pra gente, quais foram as cidades que você já foi? Além daqui de já estar aí, né? Bom, aqui, próximo daqui, Goiânia, Rio Verde Nós fizemos muitas apresentações em Rio Verde Caiapônia, Mineiros também Algumas cidades do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Já apresentei em Brasília E acho que só, que eu me lembre, só tem mais alguma coisa Acho que só Aqui na região mesmo, assim, centro-oeste Sudo-oeste goiano Então a gente tá meio que por aqui ainda Mas eu tô torcendo pra gente Ah, mas eu já apresentei também em São Paulo Já fiz casamento lá em São Paulo Também foi casamento da minha irmã É válido, mas foi lá em São Paulo Quero ir longe, então É, já fomos pra lá também Se Deus quiser, vamos mais longe, né? Tô pensando aí Vai que a Ivete Sangalo me descobre Quero ir lá cantar com ela em Salvador Me chama, gata, me chama Boana, vamos cantar mais um pouquinho, então? Vamos, vamos lá Vamos cantar o estilo aí, né? Que eu gosto muito Tá bom Vem meu amor Olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta Deus Fugiremos nós dois Na casa de Noé Mas olha Olha bem meu amor No final do de cem A terrestre Eu sou Adão e você será Minha pequena Eva Eva O nosso amor Na última astronave Eva Além do infinito Eu vou voar Eu vou voar Sozinha com você E voando bem alto Eva Me abraça Pelo espaço de um instante Eva Me cobre com teu corpo E vem me dar A força pra viver Eva E Luana, você tava me falando que esse axé já vem do sangue, né? Já E a agenda tá bem lotada agora pra esse carnaval, é isso? Olha, eu quero que lote mais ainda A gente ainda tem algumas vagas aí na agenda do carnaval Se alguém se interessar, por favor, entre em contato conosco Vou deixar o telefone de contato já já A nossa agenda pro carnaval, por enquanto, a gente faz em Aporé Na segunda-feira, dia... Deixa eu ver, o carnaval começa dia 5 5 sexta, 6 sábado, domingo 7, dia 8 Na segunda-feira do dia 8, nós estaremos em Aporé E... Domingo e terça na ABB Domingo e terça de carnaval, as matineses de domingo e terça Nós estaremos na ABB, a Katie já tá aí E o restante eu tô... a negociação Quem tiver interessado no nosso trabalho, por favor, entre em contato Não fique envergonhado, nos procure A gente tá querendo trabalhar muito nesse carnaval Qual que é o contato, então? Já pode passar Bom, meu telefone, né, tá... acho que a cidade inteira já conhece, mas... 64-9958-1819 É o meu telefone pra contato E tem aí página do Facebook, Luana Moraes e... Quem quiser, tá muito fácil, me acha na academia também É só procurar nessas academias que eu tô sempre rodando por aí E Luana, fala pra gente, quais que são os seus planos para o futuro agora? Olha, além da Luana Moraes, né, cantora, individual, artista, professora Nós temos um trabalho em conjunto aí, que é a Banda Soubiz Que... quem teve a ideia dessa Banda Soubiz é o nosso parceiro Jacó, né Nosso... meu amigo, que me induziu, me conduziu Pro trabalho musical, profissionalmente falando Ele e o Marcelo Ribeiro também, que é meu parceiro que tá aqui hoje É... nós temos um projeto, um CD, bem próximo Que se tudo correr bem, e se Deus quiser, já vai estar bem, bem próximo mesmo de nós Um projeto aí de banda mesmo, pra Réveillon, formatura, aniversário, casamento Tudo que vocês quiserem aí no ramo musical A Banda Soubiz vai estar aí pra atender essas necessidades de vocês Luana, pra finalizar agora, né, finalizar com Chave de Ouro Qual que é aquela música que não pode, não pode nunca faltar no seu show? Canta ela pra gente Olha, mas peraí, segura aí, antes de cantar eu quero convidar Toda a população de Jatai e região Pra estar conosco no shopping, no Jatai Shopping Aqui na cidade de Jatai Na terça-feira do dia 19, a próxima terça A partir das 19 horas nós estaremos lá, né Fazendo uma prévia aí pra esse carnaval E a música que não pode faltar é essa aí Eu espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Que ser feliz por ser amada por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei me esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensei em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar E de jeito maneira E de jeito maneira Não quero dinheiro Eu quero amor sincero É isso que eu espero Grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar E a semana inteira Fiquei me esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensei em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar E de jeito maneira Não quero dinheiro Eu quero amor sincero É isso que Deus me dá Grito ao mundo inteiro Eu não quero dinheiro Eu só quero amar Você Obrigada